Como é que é, meu povo da banda? Tacoiar ou quê? Como não poderia deixar de ser O nosso estilo de música e dança mais popular Tem rompido fronteiras E hoje, o mundo consome Em nossas músicas e danças Com grandes evidências Escola de dança pelo mundo afora Sucessos musicais em balcos de grandes prestígios Kuduro, a febre de momento E aqui na NYX TV Você tem os Kuduros e Afro Beats Mais quentes de momento Kuduro PIP Adrenalina na flor da Péu A verdadeira Péu